Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, no vídeo de hoje, como dito aí no título, vou mostrar um pouquinho dos equipamentos que eu levo para o camping, certo? Então confere aí, e se faltou alguma coisinha que você acha essencial, deixa nos comentários. Já vai macetando o dedo no like e se inscreve no canal para não perder nada, achou? Tamo junto e vamos lá! Bom galera, aqui são meus equipamentos, eu já vou pedindo desculpa pelo áudio. Se houver algum ruído aí, algum barulho, eu moro no centro, então fica um pouquinho difícil de gravar aí, tá certo? Pessoal, vamos começar aqui. Aqui é a minha mesinha, ela é da Aztec, é uma mesinha portátil, ela é bem compacta. Aqui eu tenho a cadeirinha da Aztec, é uma cadeirinha também muito, muito, muito boa. A gente consegue desmontar ela toda aqui. Depois, se vocês quiserem, eu deixo mais detalhes aí só delas. Aqui eu tenho meus bastões de caminhada, que ajudam bastante nas montanhas. Aqui eu tenho um kitzinho de... é uma pá inchada, é uma pazinha. Caso queira fazer algum buraco, enfim, enterrar alguma coisa, vocês sabem do que eu estou falando. Pessoal, aqui eu tenho da Aztec também, eu gosto muito dessa marca. Barraca, um isolante térmico, isolante térmico aí, que ajuda bastante na luz de frio, até no conforto. Aqui eu tenho uma barraca, ela é da Decathlon, é uma barraquinha para duas pessoas. Aqui eu estou sem a capinha dela, eu desmontei ela meio errado, então ela está meio gordinha. Mas é uma barraca boa, que consegue comportar eu e meu equipamento, entendeu? Então é bem boa. Aqui eu uso também da Decathlon um saco de dormir. Um saco de dormir, aqui está as informações. Para mim, para a região que eu frequento, que eu costumo acampar, ele é o suficiente para mim. Até hoje eu não precisei de um que seja mais resistente, com menos graus aí não, certo? Aqui eu tenho o meu kitzinho de comida, uma canequinha, a panelinha com os temperos aqui todos dentro, sal, enfim. Aqui eu tenho o meu bujãozinho de gás, o fogareiro, aliás. Aqui eu tenho a lanterna, aqui eu uso esse abajurzinho aqui para pôr dentro da barraca, como se fosse uma luz de teto. A minha headlamp, que é para mim poder cozinhar e ficar com as mãos livres. Dias de frio, uso essa luva aqui. Esse pratinho com esses talherzinhos aí para poder fazer minha refeição, canivetinho e o carregador. Aqui está a minha GoPro, que eu uso para fazer os vídeos. Meu kulelezinho, certo? Para fazer uma canção, passar o tempo, enfim. Uma caixinha de som aí que acompanha esse mosquetão aqui. Ela é bem boa, ajuda bastante nos acampamentos. E essa toalhazinha aqui, que seca rápido, que é bem útil também. A mochila, eu uso essa aqui da Decathlon também, ela tem 50 litros. E cara, ela é bem boa, ela não é um tamanho muito grande, nem muito pequeno. Eu acho meio que recomendável esse tamanho, 50 litros, para quem tem dúvida aí de comprar a mochila. Eu acho que aqui é bem tranquilo. Você pode ir tranquilo nessa litragem aqui, que ela é tranquila. Eu consigo colocar todos os equipamentos aqui, aqui dentro. Aí fica um pouquinho inviável colocar comida e tudo mais junto aqui, por conta de ser muita coisa junto e tal. Acaba amacetando, certo? Então eu recomendo levar uma outra mochilinha, que não está aqui no momento, mas qualquer hora eu mostro. Com todos os alimentos dentro, a parte. Aí a gente acopla ela aqui em cima e está tudo certo. Bom pessoal, esse foi o meu vídeo. Esse aqui é o básico que eu levo para os acampamentos. Claro que tem mais coisas. Eu tenho as comidas que eu mostrei, a roupa que eu utilizo. Tem mais equipamentos fotográficos, enfim, mais GoPro. E toda aquela estrutura que a gente consegue para fazer uns vídeos, fazer uma parada bem bacana aí para os conteúdos aqui do YouTube. Então é basicamente isso. Se você gostou, já deixa um like. Se faltou alguma coisa aqui, deixe nos comentários. Fala, eu estou isso, isso aqui, isso é importante. Se você achou alguma coisa aqui desnecessária, vai reforçar aí. Lembra aí, ressalta aí nos comentários. Que eu vou analisar e vou ver. A gente bate aquele papo, troca aquela ideia. Demorou? Então é isso e até a próxima. Vamos juntos.